Essa é a balada top pra você Eu tenho chame, eu tenho chame Eu tenho chame e as novinhas coisas são Eu tenho chame, eu tenho chame A hora que eu chego ligo Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira Chegou o boy do HB20 E a novinha vira, e a novinha vira E a novinha vira, e a novinha vira Eu tenho chão, eu tenho chão, eu tenho chão e a nova via condição Eu tenho chão, eu tenho chão, aonde eu chego eu ligo Chegou o boy do HBV e a nova via vira, e a nova via vira Chegou o boy do HBV e a nova via vira, e a nova via vira Chegou o boy do HBV e a nova via vira, e a nova via vira Chegou o pai do HPV E a novinha vira, e a novinha vira Isso é barata do fim Ao vivo pra vocês Sardinho, gravações Alô pra galera da Barra de Luz, tamo junto Aê menino Balada top pra você Tá batendo o carro E faz uma semana que eu tô te vendo E você não me atende E mandando mensagem você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois tá cilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Vivi Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Pra escachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Das cachaça pra minha mesa E você não me atende E você não me atende E desse jeito você vai E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Vivi Alô, dono do bar Puxa um anota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída E desce mais uma cerveja Para Claudinho Gravações Gravando tudo ao vivo Já já tem farra de luz Alí se tudo A divulgação Estão junto Tem o paredão do gás Arrando o paredão Eu gosto do paredão Estão junto Tem o balada top Balada top Ela só quer encontrar O coração partido E também Eu tinha sufrido O amor Vou oferecer o que Restou do meu peito Pra ela Deu para a minha Tomar com a panela dela A nossa vida Tá mais seguro Eu tenho Um abraço perdido Se quer que eu leve Se aí eu você Venho aqui buscar Prometo não te Trompando de entrada Ficar de atentos Da casa Pra mim Ter roupa lavada E faltava amor Bora Bob E faltava amor Pra nós fazer Um juramento Do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Gente, ela comece Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Gente, ela comece Bora meu parceiro E Rony Duarte É show pra pessoa Laca top pra você Pra audio gravações Ela só quer encontrar O coração partido E também A tinha sufrido Dorado Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Galera da balada Ponto com Tamo junto Eu tenho um abraço pra te dar Fica alegre e eu Você vem aqui buscar Prometo Não te prometo De nada E que adianta Te dar casa Comida e roupa lavada Se faltava amor Se faltava amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Gente, ela comece Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Gente, ela comece Vem do dedinho Juntar o meu bidinho Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Gente, ela comece Vamos fazer Com o seu bidinho Então fechou O trato a peito Aqui não tem assinatura Gente, ela comece Bora, meu amigo Isso é balada top Minha, eu vou ouvir pra você Alô, Leila Leite onde? E Gabriela E Caiane Bora, Vitor Vitor vem Vamos ensinar inglês Na novinha analfabeta Vamos ensinar inglês Na novinha analfabeta Vamos ensinar Balada top Se tu não aprendeu Eu vou ensinar tudo Se tu não aprendeu Eu vou ensinar tudo I love you Senta no peru 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 Balada top pra você Pra bater no paredão E o pão do rir Claudinho Vamos ensinar inglês Vamos ensinar inglês Vamos ensinar inglês E o pão do rir I love you Para o rir É balada top É balada top pra você Ao fim, amigo Agora você vai do gol É nóis, tamo junto E coge o gravação O paredão ligado E a galera tá bebendo Hoje tem, hoje tem Só ele que não vem Hoje tem, hoje tem Só ele que não vem A desculpa É a mesma de sempre E na próxima vez é certeza Pop Ele vim com a gente Mas eu tô ligado A mulher dele deixou o recado E foi assim ó No roi não Ele não vai não No roi não Rotei o ágio dela pra tocar o paredão No roi não Ele não vai não No roi não Ele não vai não No roi não Ele não vai não Rotei o ágio dela pra tocar o paredão Balada top Balada top pra você E pra bater o paredão E Claudinho Travações O paredão ligado E a galera tá bebendo Hoje tem, hoje tem Só ele cargou Hoje tem, hoje tem Só Bob que não vem A desculpa É a verdade sempre Diz que da próxima vez é certeza Ele vim com a gente Mas eu tô ligado A mulher de Bob deixou o recado Assim ó Assim ó No roi não Ele não vai não No roi não Ele não vai não Rotei o ágio dela pra tocar o paredão No roi não Ele não vai não No roi não Ele não vai não Rotei o ágio dela pra tocar o paredão Rotei o ágio dela pra tocar o paredão Zé Pato Gol Vamos junto Balada top pra você Isso é balada top Ao vivo Claudinho, gravações Gravando tudo ao vivo, hein Bora José Bora Zé Pato Gol É nóis, tamo junto E Claudinho, gravações O paredão ligado E a galera tá bebendo Hoje tem, hoje tem Só ele que não vem Hoje tem, hoje tem Só ele que não vem Só ele que não vem A desculpa É a verdade sempre E na próxima vez É certeza, Bob Ele me corrajei Mas eu tô ligado A mulher dele A mulher dele deixou O recado E foi assim, ó No roi não Ele não vai não No roi não Ele não vai não Botei o ágio dela pra tocar o paredão No roi não Ele não vai não No roi não Ele não vai não Botei o ágio dela pra tocar o paredão Balada top Balada top pra você E pra bater o paredão Balada top E Claudinho, gravações O paredão ligado E a galera tá bebendo Hoje tem, hoje tem Só ele que não vem Hoje tem, hoje tem Só Bob que não vem A desculpa É a verdade sempre Diz que na próxima vez É certeza Ele vem com a gente Mas eu tô ligado A mulher de Bob Deixa eu sair Fala assim, ó Fala assim, ó Não vai não Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Botei o ágio dela pra tocar o paredão Não vai não Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Botei o ágio dela pra tocar o paredão Zé Beto, gol, tamo junto Isso é balada top Ao vivo Maldinho, gravações Gravando tudo ao vivo, hein Bora, José Botei o ágio dela pra tocar o paredão Botei o ágio dela pra tocar o paredão Balada top pra você, balada top Balouzão, tá já esmando o golzinho Daniel Peixeira Tamo junto, Daniel Peixeira Tassi de Produções Ana Clarita Tamo junto também Vivi o nascimento Vivi sua amiga Ela não larga eu Não vai não E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Ai que eu não ralo nada Eu sei que vai rolar uma briga E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Bem pedindo dela Ela chama de beijinho Ela vem me abraçar Ela não rica assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Como é Como é Derrubadeira Alô pro meu amigo Simão Simão Rádio Simão na web Tamo junto Bora Matheus Matheus Ferreira É pra isso Matheus Ferreira E eu não largo ela E quando chega lá em casa Como é Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou cantar minha mulher Sai que eu não raro nada Eu sei que vai rolar uma briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vermelho Ela vem me abraçar Pela meu amigo Sabiudo E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa O que ó Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Olha o velhinho no meio do salão Uma nobinha Tancendo até o chão E uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi E quebrou O espinhaço do véi Quebrou O véi travou O obitvou O obitvou E o palão travou O palão travou O palão travou O véi travou O véi travou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descer até o chão Uma tragédia feia acontecer O sinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descer até o chão Uma tragédia feia acontecer O sinhaço do rei começou a endurecer O sinhaço do rei quebrou 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 O véi travou, o véi travou, o véi travou Bora viver, meu amigo! Tamo junto! O rei travou, o rei travou, o rei travou O rei travou Isso é balada top! Tô vivo com você E o top da percussa E esse cara não percebe só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer ver Ele leva chique, todo mundo sabe Ela só vive com o outro na hidromatagem E todo mundo sabe Ela só vive com o outro na hidromatagem Ele faz o sinhaço do rei quebrou Ele é bom Mas quando ele sai É bom, 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 ela chama ele de bom, 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 mas quando ele sai, é bom É ponta dele, é ponta dele, e faz o sinazinho na cabeça dele É ponta dele, e vai da ponta dele, e faz o sinazinho na cabeça dele É ponta dele, faz o sinazinho na cabeça dele É ponta dele, é ponta dele, e faz o sinazinho na cabeça dele E esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer ver Ele leva chip, ó, todo mundo sabe E ela só vive com outro lá hidromassagem Mas ela chama ele de bom Mas quando ele sai, é bom Mas ela chama ele de bom Mas quando ele sai, é bom É ponta nele, é ponta nele E faz um sinalzinho na cabeça dele É ponta nele, e vai dar ponta nele E faz um sinalzinho na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele E faz um sinalzinho na cabeça dele É ponta nele, e vai dar ponta nele E faz o sinal rio na cabeça dele Isso é barriga, top ao vivo Diretamente do coenco e daquele lado que é o meu amigo Rui Rui Claudinho, gravações, gravando no rio Terrugações aqui, os pés do grado, tamo junto E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando e o bumbum balançando É abrindo e fechando e o bumbum levantando É abrindo e fechando e o bumbum levantando É abrindo e fechando e o bumbum E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina, ó É a vini fechando e o vumbum balançando É a vini fechando e o vumbum balançando É a vini fechando e o vumbum balançando É a vini fechando e o vumbum levantando É a vini fechando e o vumbum levantando É a vini fechando e o vumbum levantando Balada top, balada top ao vivo pra você Balada top pra você Claudinho, gravações A semana chegou e tu sabe que essa padeira lá fora tá embaçada Meu copo tá na mesa Eu sei do teu talento, eu sei do teu moral Tu veio pro ponte pra dançar no grau E com a balada top eu vou mostrar como se faz Senta no colo do filho E sarra no colo do pai Senta no colo do filho E sarra no colo do pai, sempre no colo do filho E sarra no colo do pai, sempre no colo do filho E sarra, 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 no colo e no pai Tarra, tarra, no colo e no pai Tarra, tarra, sarra, no colo e no pai Tarra, tarra, sarra, e no colinho Pop, e pop da pergunta E cladinha em gravações Silvio Paredão do Gás Eu sei do teu talento, eu sei do teu moral Tu riu aqui com o ponte, você tá no grau E pra barata, só que nós vamos mostrar como vai E sarra no colo do filho, e sarra no colo do pai E sarra no colo do pai E sarra no colo do filho, e sarra no colo do pai E sarra no colo do pai, sempre no colo do filho Arra no colo do pai Tarra no colo do pai Aíải do Rock Senta no colo do filho, e sarra no colo do pai Senta no colo do filho, e sarra no colo do pai Olha assim, só assim, ó Isso é tolo, é tolo, é tolo, viu? Ricardinho, gravações Isso é nóis do gol E já já tem farra de luxo, a galera A novinha é tarada e também é novada Ela faz o taca-taca com o seu humor A novinha é tarada e também é novada Ela faz o taca-taca com o seu Taca-taca-taca-taca com o bubú granada Taca-taca-taca Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha é tarada tá pegando de novada Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha é tarada tá pegando o quê? Taca-taca-taca-taca-taca É como um bom, menino E para, bab, e para, Hugo Agora, meu amigo, prefe de melhor, hein Luiz, junto É novinha tarada, também é malvada, ela faz o taca-taca com seu bumbum Com o bumbum granada, com o bumbum granada, com o bumbum granada, com o bumbum granada Tô entendendo nada, tô entendendo nada, pra novinha tarada, com a minha raça Tô entendendo nada, tô entendendo nada O Bobbio, tá pagando Taca, 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 taca Cububu Granada, taca, taca, bobby E não me gusta, taca, 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 taca Cububu Granada, taca, taca, taca Cububu, taca, taca Cububu Granada, taca, taca, taca Cububu Granada, taca, taca, taca Cububu Granada, taca, 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 menino Cububu Balaga top pra você Barra no paredão, ó, estou no paredão Tamo junto, hein? Não, 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 não Eu vou Ora, se eu não vou Bora, meu amigo, Cauã e Sergipe Simão na web Simão e amigos Tamo junto, hein? Bora, Ju Vai, Cauã, tamo junto, hein? Alô, vai, eu sorriu também, é Micael Lé, miúdo Assim me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar no meio da cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria que eu repõe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolha, alô, uma vaquejada E eu nem vou cá, ó, que é louco que acabou Tá vendo, ó, ó, ó Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Assim me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar no meio da cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria que eu repõe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolha, alô, uma vaquejada Nem precisa falar onde tudo acabou Foi cá, na carta, só, ó Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lago a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Tá vendo aí, menino? Bora rápido, divulgações Vamos juntos O maior da mídia Iria dirigir da minha opção Vou cagar o meu pai Iria botar o pecarrão O cara bota aqui fora e come minhas telas Usa o que me pergunta Diz-lhe se eu sei que dela Mas quando eu penso em laquejada E derruba, pois Desiste de tudo e deixa pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra É comigo, ó E só no modo que falou Manda, pois Manda, pois E solta o touro O raguete tá preparado Manda, pois Manda, pois Você vive esse carro O meu carro aloe é testado Fala, meu toque Ao vivo Quando eu penso em laquejada Mas eu pensei em desistir da minha opção Tocar o meu pai Que brilha por qualquer carrão O cara bota aqui fora e come minhas telas Usa bem nos pergunta Diz-lhe se eu sei que vem Mas quando eu penso em laquejada E derruba, pois Eu desisto de tudo e deixa pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Eu tô na frente ao lado Só no modo que falou Manda, pois Manda, pois Abra a porteira Solta o touro O raguete tá preparado Manda, pois Manda, pois Você vive esse carro O meu carro aloe é testado Manda, pois E manda, pois O raguete tá preparado Manda, pois Manda, pois Você vive esse carro O meu carro aloe é testado Manda, pois Ao vivo Era o meu amigo Vitor Olha cá Bora Fábio Suel Tamo junto E a galerinha lá do Juazeiro também E os escoteiros Essa aqui era o nosso percussionista Olha Pestando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Eu tô influenciada Por causa de uma amiga de um ligado E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá no esperar Ela tá livre como um traçarinho Na hora de ligar contigo Me rei de alô Oi, Diego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Que divertido E traí Cabocla, pois Eu tava aqui Quando ele se Falou da lingerie Aqui eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Se engrada Balada toque Fora o pobre, meu Fé, perco, sou de 5, 9, 10 Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada A domiga de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá no esperar Ela tá livre como um traçarinho Na hora de ligar contigo Me rei de alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cabocla, pois Eu tava aqui Quando ele se Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tentando que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Da lá Tá lá Tá lá Tentando que eu te amo Sim Legenda por Sônia Ruberti